Martim WF, o brabo de BH Pra que conhecer meu cafofitão, vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de Pernambamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de Pernambamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Voltou de Pernambamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Tota aqui no meu cafofo de moto, vem com a maldade, eu vou te chamar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, magosta, tá pegando a do molekote Tapa na cara, na tocha, te foco Pego de jeito, ela pede que foco Não se acostuma, quer só pedir, ela vai embora amanhã, eu não quero que foco Tapa na cara, na tocha, te foco Amassa o ritmo dos fluguetas, porra, caralho Martem, Martem, Martem WF O brabo de B.A. De de pequena, M.P.C. Puta que pariu, cara Ela quis conhecer meu cafofo, então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de Pernambamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, de tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, de tanta macetada que tomou essa piranha Só te tiro meu cafofo, se move Fica uma maldade, eu vou te tocar forte, ô moço Tu tem carinha de anjo, mas gosta da pegada, tu molecote Tapai na cara, na tocha, te foco Pego de jeito, ela pede que foco Não se acostuma, quer só pedir, ela vai embora amanhã, eu não quero que foco Não se acostuma, quer só pedir, ela vai embora amanhã, eu não quero que foco Tapai na cara, na tocha, te foco Foco, foco, foco Amassa o ritmo dos fluxos Eita porra, caralho